Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, tô aqui em casa agora, já tô preparando um almocinho pra eu fazer, mas enquanto tá ali cozinhando um ingrediente ali, vou fazer um vídeo com vocês aqui rapidinho pra falar de um assunto aí que aconteceu comigo em Porto Seguro, indo para Campinas, que é uma dica que eu vou dar pra você, que eu fiquei assim bem triste quando aconteceu comigo, que foi que um funcionário da Azul sacaneou comigo, o que que ele fez? Eu tinha essa mala aqui que eu vou mostrar pra vocês, pera um pouquinho, vou tirar aqui do tripé, vou mostrar pra vocês, tá? Eu viajei com essa malinha média aqui e ela tem esse dispositivo aqui de senha pra você colocar, pra você prender aqui o zíper, mesmo se você colocar o cadeado aqui, então você prende aqui os dois lados, pera aí, você prende aqui os dois lados aqui embaixo e coloca o cadeadinho aqui, só que essa mala aqui, ela vem com uma senha de fábrica que é 000, se você, pra trocar, você tem que colocar, puxar aqui, colocar o número que você quer e depois ela fica com a senha registrada, só que como eu comprei a mala e eu vim aqui, eu fui viajando com ela de Portugal, eu esqueci de colocar que a senha é 000, que vem de fábrica e eu esqueci de trocar a senha aqui, colocar uma senha minha, e eu deixei aqui no 000, prendi os dois, é, coisa, o fecho do zíper aqui, e coloquei meu cadeadinho aqui, viajei na maior da inocência, né, gente? simplesmente, o moço da Azul, não sei que funcionário foi, se foi o do check-in, quem foi, ele simplesmente, ele viu que tava no 000, ele trocou, mas colocou uma senha aqui, que não era a senha minha, né, claro, porque aí eu deixei no 000, que é a senha de fábrica, ele inventou uma senha e travou os meus dois fechos do zíper aqui, quando eu cheguei em Campinas, eu vi, falei, puxa, puta sacanagem que ele fez comigo, né, ele simplesmente, eu tive que quebrar, tá vendo que tá quebrado aqui, ó, o zíper, que eu vou mostrar pra vocês, eu precisei enfiar uma faca aqui, ó, e destruir esse fechozinho aqui do meu, da minha mala, ó, pra eu poder abrir, porque não abria de jeito nenhum, e eu não conseguia pegar, abrir minha mala, eu fiquei super triste, porque eu tive que, além de eu arrebentar minha mala pra eu poder abrir, né, eu fiquei triste de ver a sacanagem dele que ele fez, que ele fez uma brincadeira, e no final das contas me prejudicou, porque quebrou minha mala, e eu tive que arrebentar aqui, e fora o estresse, né, pra até achar uma faca que não entortasse pra colocar aqui, porque eu tava em AirBnB, não tinha uma chave de fenda, não tinha nada, então eu peguei uma faca da cozinha, então, gente, eu tinha só a faca de cozinha ali, porque eu tava num apartamento que era AirBnB, e eu tive que achar uma faca boa, que não quebrasse, porque eu tinha que forçar ali pra abrir, né, pra quebrar essa senha aqui pro educadeado que tem na mala, pra eu poder abrir ela. Eu fiquei super triste, porque eu achei uma sacanagem, né, uma falta de respeito do funcionário da Azul, que é uma empresa que eu sempre tenho só elogios, vocês veem que eu só faço elogios, mas eu quis mostrar aqui também que você deve sempre verificar as suas bagagens tudo direitinho, pra não acontecer esse tipo de coisa, faz, troca a sua senha, guarda a sua senha, porque tem um monte de gente que vem aqui no meu canal, de um vídeo que eu tenho sobre o cadeado, que eu ensino a trocar a senha, vem perguntar pra mim como é que ele faz pra achar a senha que ele perdeu, ou se você perder a senha, gente, você não abre mais a mala, né, tem que fazer como eu fiz aqui, que eu acabei arrebentando o cadeado pra poder abrir a mala. E eu fiquei triste, não por causa da mala em si, porque a mala é uma mala baratinha, que eu paguei acho que uns 30 euros aqui quando eu comprei essa mala, e também não é pelo valor em si, mas pela sacanagem que ele fez, achei que foi uma brincadeira de muito mau gosto, de uma empresa que é idônea, que é séria, né, que é azul, e eu fiquei bem triste mesmo, então mais do que raiva, me deu tristeza. Mas eu queria contar pra vocês, pra mostrar que também, nas minhas viagens, não é só alegria, que tem perrengue também, né, porque muitas vezes a pessoa acha que, porque eu tô sempre brincando, rindo, mostrando o lado bom da vida, não acontece coisas ruins, acontece também, é uma coisinha ou outra, graças a Deus, não tem muitas coisas ruins que acontecem comigo, mas um perrenguinho ou outro sempre dá. Então, a minha dica pra você é verifique a sua senha na mala, guarde bem, troque, coloque uma senha exclusiva sua, pra que não aconteça isso, da pessoa ver que você deixou na 000, que é a senha de fábrica, e sacanear com você, como foi sacaneado comigo. E olha que eu sou uma pessoa super atenciosa com essas coisas, eu coloco senha, eu deixo tudo certinho, senhas são todas guardadas no meu e-mail, caso eu esqueça, eu já sei que tá lá no meu e-mail pra eu verificar, então eu sou uma pessoa bem precavida com essas coisas, mas infelizmente dessa vez eu comi bronha e esqueci de fazer uma senha pra minha mala e acabei perdendo o cadeado da mala. Mas tem onde colocar outro cadeadinho, vocês viram, né, que tem o cadeadinho que eu coloco, só que infelizmente o cadeado da mala se danificou, né, por causa dessa minha distração e por causa, infelizmente, da sacanagem de um funcionário ali da Azul que achou por brincadeira, talvez com os amigos ali, falou, vamos sacanear, a tia não vai conseguir abrir a mala lá, né, então foi bem desagradável, assim, bem entristeceu mesmo, né, de ver que existem pessoas dentro da empresa que às vezes não fazem jus ao nome da empresa. Bom, então a minha dica de hoje era essa, era esse vídeo aqui que eu queria mostrar aqui que aconteceu um perrengue de viagem aí, que eu perdi o cadeado da mala, né, em função de uma brincadeira aí de um funcionário, pra você, então, ficar atento, atenta à sua bagagem quando você for viajar. Bom, espero que você tenha gostado da dica, deixo um grande abraço aqui de Belmonte, espero você em mais vídeos aí, ou seja, com uma receitinha, uma dica, um bate-papo ou um perrengue de viagem, uns causos que eu vou contar pra vocês, tá legal? Um grande abraço, até o próximo vídeo, gente!